Na maior cidade do Nordeste Mineiro, o Rio Todos os Santos, todos os dias é agredido por pessoas que descartam objetos no curso d'água que corta uma das principais avenidas da cidade. No Dia Mundial da Limpeza, uma ação da Secretaria de Meio Ambiente e da Associação de Catadores retiraram o lixo que em sua maior parte poderia ser reciclada e não contaminar a natureza. O Dia Mundial da Limpeza teve participação de agentes da Prefeitura, além de equipes de duas associações de catadores de materiais para reciclagem. Eles se concentraram na porta da Prefeitura para as atividades. O trabalho começou pela margem do rio, depois dentro dele, nas barreiras de rejeitos. O INE diz que a Prefeitura estimula as pessoas a fazerem a limpeza e evitar contaminação do meio ambiente. Hoje é o dia para a gente divulgar e intensificar as ações, mas com certeza todo dia é dia de a gente fazer a limpeza, não deixar materiais jogados, fazer o recolhimento e destinação correta desse material reciclável, é cuidar do nosso lixo mesmo. Os materiais recicláveis recolhidos foram destinados às associações de catadores, de acordo com a secretária. Todo material recolhido será destinado para as associações de catadores de materiais recicláveis, a COJUV e a ASCANOV. Coordenador das associações de catadores em Teoflotones, Lucas, diz que a conscientização da população sobre a coleta seletiva de resíduos alivia impactos no meio ambiente. Segundo dados da Prefeitura, a cidade produz cerca de 160 toneladas de resíduos sólidos, que são destinados ao aterro sanitário. Mais um ano consecutivo que a Prefeitura fomenta esse dia, o Dia Mundial da Limpeza, junto com as duas associações, a COJUV e a ASCANOV, que estão implementadas na cidade, materiais recicláveis. A gente está fazendo serviço de panfletagem ao redor aqui do centro da cidade, divulgando os dias, bairros e horários da coleta seletiva durante a semana de segunda a sexta. Temos também o pessoal do serviço urbano fazendo a limpeza ao redor do rio aqui em Todos os Santos, do lado interno aqui dentro do rio. Também temos a parte hoje que vamos entregar mais um ecoponto que mais um parceiro forneceu para a gente na pracinha Chiquito Correia, próximo à faculdade Unipar, que já é o terceiro ecoponto implementado. Temos um no Ipiranga, um no Marajoara e esse agora no Chiquito Correia. O Dia Mundial de Limpeza existe há cinco anos. Ano passado passou a integrar o calendário da ONU e, entre o Flotone, já são quatro anos que esse movimento é executado. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, é uma ação que começa, em verdade, de dentro para fora, ou seja, começa dentro de casa e vem para as ruas, como uma forma de manter o meio ambiente menos poluído, mais equilibrado. É dentro de casa que a gente aprende mesmo, que não pode jogar papel, lixo nas ruas, que a gente tem que destinar esse material para o local correto.